Duas apreensões relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas durante a operação Êxodo no bairro São Raimundo, em Governador Valdares. Na primeira ocorrência, foram apreendidas mais de 100 pedras de craque e maconha, como a gente vê na imagem, né? Na outra ocorrência, um homem foi preso com cocaína e uma submetralhadora de fabricação caseira, olha lá. É, olha só, gente. Não é a primeira metralhadora que é apreendida aqui na região, não, né? É, o Ivan Duarte tá chegando com os detalhes dessas ocorrências. Por favor, Ivan, boa tarde. Vamos lá, Nico. Novamente, boa tarde pra você também. São duas ações policiais diferentes neste caso. Foi o seguinte, na primeira situação, os policiais foram até uma casa no bairro São Raimundo, que segundo o boletim de ocorrência, é utilizada para o tráfico de drogas. Quando chegaram lá, um suspeito visualizou a presença dos policiais e tentou se livrar de drogas. Eram 15 buchas de maconha e 20 pedras de craque. Os policiais, claro, recolheram todo esse material. E quando fizeram uma busca e apreensão dentro da residência, encontraram mais drogas, Nicomédias. Todo o material ilícito apreendido somam juntos, nesta ocorrência, 111 pedras de craque e 54 porções grandes de maconha. Já a outra ocorrência, também no bairro São Raimundo, aconteceu na rua Ametista. O contexto é o mesmo, viu, Nicomédias? O suspeito viu os policiais e quis se livrar das drogas. Ele despachou uma sacola que continha 22 pinos e 5 porções grandes de pasta base de cocaína. Agora que vem o grande detalhe. Dentro da residência, que também, segundo o boletim, era utilizada para o tráfico de drogas, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira calibre .380 e também um carregador com 11 munições, Nicomédias. Todos esses materiais foram apreendidos pelos policiais. Agora, os dois suspeitos conseguiram fugir e a polícia ainda os procura. É, misericórdia, né? Meu Deus do céu!